Bem-vindos a mais uma TV Axo, hoje num formato mais do que especial, né Igor Duarte? Muito bem-vindo, obrigada pela sua participação aqui novamente. Oi, que formato especial, né? Falar dos melhores do ano e esse prêmio deu o que falar na Associação Comercial, né, movimentou a cidade e virou praticamente o Oscar do empresariado Sorocabana. Então, tenho certeza absoluta que novas edições vão ser ainda mais disputadas, né Lari? Tem quase certeza. E hoje a gente vai entrevistar, bater um papo, né? Isso. Não é nem entrevista, bater um papo com essas pessoas, com essas empresas que estão fazendo a coisa acontecer na nossa cidade, ouvir um pouco dessas histórias, eu gosto muito de saber por que as pessoas fazem o que fazem e acho que a gente tem uma convidada de peso aqui agora, nesse momento. Tem, tem sim, uma história maravilhosa, pelo menos me encantou já, mas antes de apresentar a nossa convidada especial, o prêmio, né, ele elegeu cinco melhores entre mais de cem empresas aí, bastante coisa, gente. Então, nós vamos conversar e esse episódio, ele vai ser em blocos, Então, não vai ser como você está acostumado, que vai ser, né, uma entrevista contínua, porque nós vamos falar com todos os ganhadores. Então, essa é a ideia. E agora sim, vou apresentar a nossa convidada especial. Ela que ganhou aí na categoria, ele como microempresa, teve 600 votos, porque foram de cem, quinze finalistas, né Igor? E desses quinze, cinco vencedores. Exatamente, três, né, por categoria, primeiro, segundo, terceiro lugar, e hoje a gente está fazendo um bate-pola com os primeiros colocados. Antes de falar o nome, falar o nome da empresa, a visão dessa empresa é ser o primeiro empório inclusivo do Brasil, até dezembro de 2024, está pertinho, inclusive. Os valores dela, do Uai ao Uau, foco na melhor experiência, acolher bem e servir com alegria, seja lúdico, sem perder a seriedade, conhecimento gera crescimento, integridade e respeito. Das fazendas de Minas Gerais para Sorocaba, valorizar a cultura, a história e o afeto. E a gente sente isso nela mesmo. Trazer para a sociedade carinhos, queijos, doces e cafés para todos os momentos, através da produção familiar. Com vocês, Paula Simões, do Empório Marina Mineira. Estou muito feliz de estar aqui. É um orgulho muito grande estar entre os classificados desse prêmio, e, principalmente, em primeiro lugar, com uma votação que eu considero expressiva. Acho que é um divisor de águas esse prêmio, tanto pela questão de visibilidade, reconhecimento, e, enfim, é isso. E foi um prêmio, eu digo que foi muito bem avaliado. Nós tivemos grandes nomes avaliando todos esses profissionais, antes da votação popular. Entre eles, Alexandre Martins, que é gerente do SEBRAC de Sorocaba, Carol Paifer, CEO da Atom S.A., sócia fundadora da Êxito Instituto, investidora do Shark Tank e muitas outras coisas. João Francisco Guariglia, um dos fundadores da Abravest, Associação Brasileira de Vestuário, diretor das empresas Rota, Confecções, também é diretor da Associação Comercial. Laura Burginho Oroto, Burginho Oroto, eu sempre enrolo o nome da Laura, né? Ô, Laura. Sócia da Feste, Assessoria Financeira, coordenadora do SEMEC aqui em Sorocaba. A Fabiola Alves, prefeita de Votorantim, o prefeito Rodrigo Manga e, claro, Igor Duarte. Ele que é mentor de empresários, consultor financeiro, CEO do Grupo Feste e o presidente da Associação Comercial de Sorocaba. Então, antes, a Paula ia chamar ela de Marina, viu, gente? Porque eu chamo ela de Marina direto. Normal, todos os clientes, 98% chamam de Marina. Marina, mas a gente já vai explicar o nome Marina. Igor, explica pra gente como que foi esse processo. Dá a avaliação em si, né? Todos esses esquisitos que vocês pesaram pra esses vencedores estarem aqui hoje conosco. Ó, a avaliação, ela teve duas etapas, né, Lari? A primeira etapa foi uma etapa com uma banca, que foi essa banca que você acabou de citar. Fizemos um filtro inicial ali. Primeiro das que cumpriam todos os requisitos ali da avaliação, que responderam a todo o questionário, enfim, né? Temos histórias maravilhosas. A gente queria premiar todo mundo, né? Se deixar. E depois desse primeiro filtro inicial, aí foi pra uma votação popular, aí cada um fez a sua campanha, cada um acionou os amigos, a família, enfim. E aí tivemos essa dobradinha que foi um sucesso, trouxe muita transparência também pro processo. Exato. Paula, agora eu quero ouvir de você. Como foi pra você ser escolhida entre 100 empresas, né, você como representadora aí, representante, desculpa, da microempresa, e pela tua história, e por esses quesitos tão técnicos que eles avaliaram com muita atenção. Então, quando eu me inscrevi, eu me inscrevi com vontade de ganhar, né? Mas eu não tinha certeza disso, né? Eu sei que Sorocaba, que pra mim é uma cidade de modelo, tem N casos de muitos empreendedores, né, de microempresas, que é o caso da minha categoria, de muito sucesso. Tanto é que se eu for, e eu fiz isso, se eu for olhar pros três, né, fomos nós e mais dois finalistas, são histórias lindas, empresas com muitos anos de mercado, e assim, foi uma grande emoção, porque a minha empresa, ela se mistura com a nossa história de vida, com a história da nossa família, então quando você vê que você tá sendo reconhecido ali, só pelo fato de você estar entre os três primeiros, com grandes empresários, né, microempresas, com histórias lindas, e muito tempo de mercado, você já se enche de motivação e de orgulho, então foi, eu recebi da maneira mais positiva possível, assim, sabia que não ia ser fácil, mas como eu disse, quando eu me inscrevi, eu já me inscrevi, porque eu queria estar entre os finalistas. Você já pôs a intenção ali, e o negócio fica mais fácil, né, Igor? E como a palavra, né, tem poder, e a intenção realmente tem poder, né, e um ponto que nós avaliamos, pelo menos quando as avaliações passaram pelas minhas mãos, eu falei, poxa, eu quero olhar, e eu gosto muito de empresas com porquês muito fortes, né, porque o próprio Simon Sinek, que pra mim é a referência, a descoberta do porquê, que ela muda realmente o jogo do teu negócio, e as empresas com porquê forte, pra mim, na minha avaliação, elas foram, esse porquê foi muito importante, tá? Então eu queria que você falasse um pouquinho pra nós, do teu porquê, porque, pra mim, o teu porquê, ele é muito forte, ele é muito impactante, eu queria que você falasse, né, pro nosso associado que está nos assistindo nesse momento, a importância de você ter um motivo muito forte pra aquela segunda-feira ser o dia mais esperado da semana, porque, lembro quando eu era funcionário, que quando sexta-feira era o dia mais feliz da minha vida, domingo, o mais preocupante, alguma coisa estava errada, e uma empresa sem um porquê muito forte, hoje, a segunda-feira não é tão esperada como uma empresa com um porquê muito forte, fala pra nós um pouquinho desse porquê. Existe até um pouco de ironia nisso tudo, porque o sonho do meu pai era que eu fosse empreendedora, que eu empreendesse, que eu tivesse um negócio próprio, e eu nunca quis ter um negócio próprio, porque eu falava que CLT era bem tranquilo, eu tinha férias, décimo terceiro, e tudo mais. Até que um determinado dia, eu já tinha minha filha, e eu fui numa consulta com a doutora Arlene, que é a médica dela, e ela... Assim, pra quem não sabe, a minha filha... Posso entrar nesse... Pode, né? Então, vamos lá. Pra quem não sabe, minha filha é deficiente intelectual, e eu fui a uma consulta médica com ela, quando ela tinha 11 anos, e eu sempre pensei em preparar a Mar, pra se alfabetizar, pra uma série de coisas, mas eu nunca pensei em trabalho, até então, porque ela só tinha 11 anos. E eu fui numa consulta, despretensiosa, fazendo um check-up, que eu sempre faço com ela, e a médica disse o seguinte, você prestou atenção no que aconteceu aqui? Eu falei, necessariamente o quê? Ela falou, enquanto a gente conversa, eu fiz várias perguntas pra ela, ela respondeu todas, ela interagiu na nossa conversa, sempre com coerência, eu entendo que ela entende todas as coisas, e ela é uma criança que ela está apta, pra ser preparada, pra atuar no mercado de trabalho. Hoje ela só tem 11 anos, mas daqui 5 anos, ela vai ter 16. O que você está fazendo, pra que isso possa ser uma realidade, né? Ela é maravilhosa. Pelo que eu sei, ela é maravilhosa, e até hoje ela está com a gente. Então foi assim, aí ela saiu o seguinte, pelo que eu sei, você trabalha o dia todo, pelo que eu sei, você trabalha o dia todo, e você tem pouco tempo pra se dedicar a essas questões. Você já pensou em, de repente, conciliar a maternidade, trabalho de alguma forma, ou trabalhando meio período, e aquilo meio que saiu como um desafio, né? Terminou a consulta, eu fui embora, e aquela inquietação, né? Ficou dentro de mim. E aí eu falei, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair do meu trabalho, e vou começar a vender alguma coisa, porque nesse vender alguma coisa, eu posso incluir e olhar mais pra ela, nesse sentido. E aí veio o que eu vou vender, o que eu vou... Daí já entrou a ideia de empreender. Lembre-se que eu não queria empreender, que isso nunca foi uma vontade. Então entra na questão do meu porquê. O meu porquê foi tão forte, que ele me fez contrariar a ideia que eu tinha, de nunca querer empreender, porque era muito cômodo não precisar empreender. E aí, eu comecei a pensar, puxa, eu vou vender roupa, que é a primeira coisa que vem, né? E aí lembrei, sou mineira, todas as vezes que eu vou pra Minas, as pessoas em São Paulo me pedem queijo, traz queijo, traz doce. Eu até brinco que paulista acha que passou a divisa, um lado é queijo, o outro lado é doce. E aí eu falei, eu vou começar a vender queijos. Pra ajudar, minha mãe faz queijo há mais de 25 anos, e o queijo dela é muito gostoso. E aí eu comecei a meio período na empresa, meio período vendendo queijos. E aí começou a nossa empresa. Então o meu porquê é que eu queria preparar a minha filha pro mercado de trabalho. E acho que isso aconteceu. Esses cinco anos, a gente pode falar que houve a parte da capacitação. Os próximos cinco vai ser inclusão, trabalho efetivamente, né? Mas esses primeiros cinco foi capacitação. Por isso, gente, que eu falei do nome, que é o nome da sua filha? Sim. É? Marina. Marina Mineira foi um pólio. Isso, por isso que ela deu o nome de Marina Mineira. E eu quero que você fale, além da ideia do empreendedorismo, mas o dia a dia, a rotina mão na massa mesmo. Como que você consegue lidar com toda essa rotina, de empreender, de ser mãe, de dar atenção à sua filha? Como que funciona? Então, empreendendo foi bem mais tranquilo essa questão, né? Porque quando... Se bem que eu sempre tive ótimos gestores nas empresas por onde passei, mas quando você está ali empreendendo, o que aconteceu no nosso caso foi que nós começamos a empreender vendendo os nossos queijos, entregando na rua mesmo, e ela foi comigo. Então, ela participou do processo desde o início até hoje. Ela entrou nesse universo, ela entende todo o processo, desde a produção até a parte de venda. Você pode perguntar para ela que ela ainda não dá conta de fazer tudo, mas ela entende tudo. E isso acho que foi... Acho que tranquilizou essa questão, entendeu? O tempo que ela não está na escola, ela está na empresa. Ou fazendo alguma outra atividade. Mas então, é leve. É bem leve. Não tem esse... Pertinho de você. Perto da gente. Perto de mim. Mas agora, então, aí há os prós e os contras. Porque entendo o seguinte, eu penso que a Marina Mineira começou em 2018, nós estamos em 2023. Nesse tempo, eu entendo que a Marina se capacitou. Que era o que a doutora Arlene disse naquela primeira consulta. E eu consegui fazer isso bem. Só que nesse ano, eu tentei entrar na parte de trabalho, efetivamente, mas eu não consigo, porque eu sou a mãe. Então, agora, eu já estou delegando isso para uma outra pessoa na empresa, para que ela, de fato, ano que vem, inclusive, a nossa ideia é contratar ela por uma agência, para que ela tenha vivência. Eu acho isso muito importante, né? Sim. para ela aprender, passar por todo o processo de estágio. Mas aí não sou eu que vou ficar ali. Eu sei o que tem que ser feito, mas eu como mãe já atrapalho um pouco, né? Você está só... Você acaba abraçando, você está devolvendo para o mundo. Então, agora eu tenho que delegar. Estou devolvendo para o mundo agora. É. É isso. Mais ou menos isso. Que demais, né? E a sensação... E para ela? Como foi para ela esse prêmio que ela subiu no palco lá, tirou foto, enfim? Como foi para ela esse prêmio? Ela tem, obviamente, né? Esse entendimento. Ela é extremamente inteligente, né? E como foi para ela esse prêmio? Olha, eu conversei muito com ela desde o começo. Desde quando a gente se inscreveu. Quando a gente foi indicado, foi escolhido pela banca julgadora e eu expliquei tudo para ela. E foi tranquilo. No dia, as emoções afloraram, tanto para ela quanto para mim. Falei, olha, mas nós estamos aqui bem na hora que a gente estava lá atrás do palco. Eu falei, tem três empresas e eles vão falar os nomes. Então, independente se a gente ficou em primeiro ou não, a gente vai ficar feliz, mas vamos torcer para a gente ficar em primeiro. E ela entrou no cliente. Ela é muito, né? E ela é. Ela entende, ela vive tudo o que acontece na nossa empresa. Então, quando falou o segundo nome e não era o nosso, porque o nosso ficou por último, ou seja, a gente tinha ficado em primeiro, ela ficou extremamente feliz. E a gente pulou lá e eu falei, má, é agora. Só que eu não falei para ela entrar fazendo tchau. Aquilo foi dela. Foi, opa, aquilo foi dela. Foi natural dela. E ela entrou muito feliz mesmo. Ela entrou fazendo tchau. Ela curtiu cada minuto. Inclusive, o show do Paulo Ricardo depois. Você ganhou até um beijo, né? Do Paulo Ricardo. Foi, ele cantou olhando para ela. Inclusive, foi tão engraçado que a gente tinha feito uma enquete na nossa rede social, que a gente é bem atuante, a gente brinca, a Marina é muito participativa na rede social, a gente tinha feito uma enquete e os nossos clientes tinham falado que queriam que ela tirasse uma foto com ele. E a gente achava isso uma coisa super impossível, né? E o negócio foi tão, fluiu tanto que no final ele ainda cantou olhando para ela e ela ainda tirou uma foto com ele no final. Ela curtiu muito. Ela curtiu muito. Ela curtiu muito. Impossível foi lá e fez. É maravilhoso. E aí, você está, porque você começou em 2018, você tem uma estrutura de microempreendedor e você quer escalar pelo que você está falando aqui. Você quer subir. Como que você está fazendo esse processo? E fala aí também para os nossos empreendedores de plantão, como que você está, né, pensando em crescer, pensando em ampliar? Então, sabe quando você faz essa pergunta? Eu me lembro de quando eu comecei na minha casa, lá no Éden. E eu me recordo de quando a Associação Comercial bateu na minha porta, lá na minha casa. E eu quero dizer que para o empreendedor que quer seguir um caminho consistente, eu acho que tem que procurar ajuda. Eu acho que aqui em Sorocaba, vou falar de duas instituições que me ajudaram e me ajudam muito, que é a Associação Comercial de Sorocaba, desde 2018, e o SEBRAE. Fiz empretec, fiz cursos online, fiz cursos pela associação. Inclusive, quando eu comecei, que eu saí do ramo de concessionária de veículos, que eu amava e que eu estava sempre fazendo cursos, o meu maior medo era, eu ainda falava que eu não quero enferrujar, porque eu achava que quando eu montasse o meu negócio eu ia ficar para trás porque eu não ia ter aqueles cursos. Até que então, apareceu a Associação Comercial, fiz vários cursos pela Associação Comercial, fiz pelo SEBRAE. Então, o primeiro ponto, eu acho que é estar sempre aprendendo, né? Isso é o primeiro ponto. Você sair da venda ali na garagem da sua casa até uma estrutura de microempresa, esse crescimento, ele é perigoso, vamos falar assim, porque embora não seja uma coisa tão grande ainda, mas do que eu comecei para o que a gente está hoje já é um tantinho maior. E isso também a gente sempre precisa estruturar. Então, é isso que eu faço. Estou buscando ajuda, né? Por exemplo, eu sou extremamente marketing comercial, isso é bem resolvido comigo, minha formação é nessa área, mas a parte de processos, por exemplo, administrativo, eu preciso de ajuda. Então, eu recuo essas instituições que a gente tem aqui em Sorocaba. Só posso dizer alguma coisa para os pequenos que estão começando é se associem, sabe? Participem, porque a gente tem uma cidade que é cheia de oportunidade, cheia de potencial que é Sorocaba, e a gente tem instituição que pode apoiar o pequeno. Engraçado, né? Quando ela fala isso, nossa, foi passando um filme desde o dia que eu tomei a decisão ali, lá atrás, estava conversando com uma Mariana outro dia, acho que foi em 2014, que eu falei, um dia eu vou ser presidente dessa associação porque eu queria muito ajudar esses pequenos e o que ela fala, né? De você buscar a associação, buscar ajuda, esse é o principal ponto, né? Porque o empresário, ele é o ser mais solitário que existe, né? A família dele queria que ele fosse CLT, né? Sim. Entendeu? Então, seu pai queria que você fosse CLT. Quando você falou que foi empreender, eu sempre falo, poxa vida, eu tenho uma única coisa boa de ter perdido meus pais muito cedo. Eu perdi meus pais, eu era CLT ainda, mas eu tinha um sonho de empreender. E se eles estivessem vivos, eu não sei se eu teria empreendido. Minha mãe tinha um sonho de falar, meu filho é funcionário do Bradesco. Ela tinha um sonho de falar, né? É, antigamente era assim. Então, acho que o dia que eu falasse pra minha mãe que eu ia sair do banco, eu acho que naquele, se ela não tinha, ela já tinha falecido, mas acho que ela ia morrer naquele dia, né? Ela jamais imaginaria que eu não tivesse uma carteira assinada. E isso acontece pra caramba. Outro dia, na associação, um empreendedor me procurou e falou assim, Igor, eu quero te agradecer pela associação comercial, porque a associação comercial tá fazendo eu sair de MEI pra ME. O volume de negócios que eu tô fechando, depois que eu comecei a frequentar os eventos da associação, os treinamentos, enfim, o nível que eu tô subindo já tá me tirando do MEI em termos de faturamento e me levando pra ME, né? acho que você só valida, né? A gente pode incluir a importância dos melhores do ano. Isso aí foi uma coisa extremamente rica pro nosso mercado, porque é reconhecimento, o quanto que isso não, né? O quanto que isso gerou de repique na minha rede social, visitas à loja, enfim, pessoas que acabam se interessando pela marca, ó, vim até aqui, vi vocês no prêmio da associação, então acho que é muito importante isso. É a propaganda do jeito certo, né? Que traz as pessoas da maneira certa pra você, com a imagem certa, né? E quando eu falo que a associação bateu na minha porta, isso foi também um divisor de águas, porque é aquilo que você falou, a gente é muito sozinho. E quando você tá começando, então, e aí eu nem sabia, quer dizer, ela ofereceu todos os benefícios, são vários benefícios, mas o que mais me, naquele momento, o que mais me ajudou foram os cursos e os cafés também, que você acaba que conhece bastante gente, enfim. Networking muito grande, possibilidades muito grandes, fala por mim também, porque também sou associada. E é isso mesmo, né? Você tem uma visão de futuro. É, e eu comecei em 2018 e desde 2018 que eu sou associada da Axe. Então você foi junto, praticamente de mãos dadas, né? Bom, a gente tá caminhando pro final, tá... Hoje são vários. Hoje tem várias entrevistas. E eu quero que você fale as expectativas pro seu futuro. O que que você enxerga, tanto como empresária, como quanto mãe, né? O que que você tem aí? Pode ser um breve, pra 2024, que tá aí na porta já. Batendo na porta. Não sei se quem vai assistir, vai assistir em 2024 já, né? Isso, exato. Mas nós estamos... Essa gravação tá acontecendo ainda em 2023, chegando já em 2024. Qual a expectativa, né? Da Marina Mineira? Como que você tá enxergando o mercado, o consumo, de uma maneira geral? Como que tá isso no teu negócio? Eu acho que quando você ganha um prêmio, a sua responsabilidade ela aumenta significativamente. Porque o ano que vem, se você quiser, pelo menos concorrer a esse prêmio novamente, você tem que fazer muito mais pra estar lá. E esse fazer muito mais, ele reflete diretamente na vida dos nossos clientes. Então você tem que unir o útil ao agradável. Penso isso, né? Paralelo a isso, tem os nossos porquês, né? O meu maior porquê é a inclusão da minha filha no mercado de trabalho. Eu acho que esse ano nós vamos trabalhar de fato a parte de trabalho mesmo, que até então foi só capacitação. E aí a gente vai mostrar isso, eu nem sei como vai ser, mas já tenho tudo planejado da maneira como vamos começar. Mas vai depender, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai fazendo ajustes. Tem também a questão da sustentabilidade, que a gente trabalha com pequenos agricultores e é muito gostoso trabalhar com pequenos agricultores. Esses dias a cliente perguntou onde é a fábrica. Não tem fábrica. Nós vamos até o pequeno pra pegar o produto e trazer aqui pra mesa de vocês. Então quando se fala de futuro, eu penso nisso também. Novos parceiros, melhorar, porque o nosso sítio, por exemplo, tá quase que 100% sustentável, né? A nossa produção de queijo, por exemplo, mas a gente tem parceiros de café também, que são os pequenos produtores, são os que mais se preocupam com a sustentabilidade, porque eles dependem disso pra viver. E também a questão do meu objetivo, que é tornar a Marina Mineira o primeiro impório 100% inclusive do Brasil. Então eu quero baixar meu balcão. Enfim, tem vários ajustes que tem que fazer ali ergonômicos, a própria contratação da Marina. Por que eu falo que o ano que vem eu quero que ela passe pra uma agência de RH? Aí até um desafio que eu coloco aqui. Nós temos aqui em Sorocaba uma agência de RH que tá preparada pra incluir a pessoa com deficiência no mercado. Se alguém falar eu quero contratar uma pessoa com deficiência, nós temos uma agência que tá preparando essas pessoas? Eu acho que é um convite. E é nessa linha que eu quero seguir. Até já conversei com uma agência semana passada e falei, você já pensou nesse sentido? Porque o ano que vem a Marina vai passar por aqui, eu acho que ela vai receber um treinamento. E como que tá essa questão? Então a minha perspectiva de futuro é dentro dos meus porquês. Eu acho que é o que vai fazer a gente crescer e paralelo gerar negócios, novos negócios, enfim, tá apto pra poder se inscrever no Melhores do Ano desse ano 2024. E aí eu vou pegar em primeiro lugar de novo. Fala aí. Você vê, né, Lari, como as coisas nunca são por acaso, né? Nós começamos um trabalho agora pela nossa distrital de Votorantim, a Cris, a nossa diretora aqui de Votorantim, ela gravou um podcast aqui, inclusive, tá? E nós estamos buscando as empresas hoje que contratam, mas que tem uma contratação, não é a que contrata por cota, sabe? É a que contrata por propósito mesmo, que contrata. E assim, eu tenho esse desafio também, né, eu tenho um filho autista e o mercado não está preparado para esses autistas. As escolas não estão preparadas para esses autistas. Mas é aí que mora a oportunidade, não é? Você concorda? É aí que mora a oportunidade. Então nós vamos fazer uma convocação aqui para as agências de emprego, para as empresas que olhem para isso, tá? Porque não tem maior prazer que ou ir na Marina Mineira e lá na Padaria Real ver um monte de pessoas incluídas de verdade lá, né? De verdade. E isso dá esperança para o pai de uma criança especial, para a mãe de uma criança especial que, pô, o seu filho pode ficar adolescente, pode ficar adulto, porque você pode ir embora amanhã que ele vai estar inserido de verdade na sociedade. Então eu sempre falo que inclusão não é convidar para a festa, né? É chamar para dançar, tá certo? Então, que tenham mais empresas assim, que a gente comece realmente esse movimento e as empresas olharem para o deficiente, porque tem a pessoa com deficiência hoje que com uma oportunidade ela vai ser muito melhor do que qualquer funcionário que a sua empresa tem, né? E se a gente, igual você falou, se a gente for olhar em Sorocaba, a gente tem várias empresas, a Real, inclusive, ganhou prêmios a respeito disso. Isso aí. E quando você vai lá, não sei se vocês já foram, se já tomaram o cafezinho que a mocinha serve lá. Laurinha, é, Laurinha. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente reforçar isso, não é só a questão do contratar, mas a questão de preparar, né? E existe muita oportunidade nisso, né? E ter profissionais, aquele gestor que vai cuidar, né? Ele tem que estar preparado também, assim como um professor tem que se capacitar. E talvez, sabe, para começar isso de se tornar uma realidade, as agências precisam ouvir, ouvir, vai lá na Real, escuta o que eles têm a dizer, porque a possibilidade, ela existe, entendeu? E eles podem, igual você falou, eles podem se destacar, né? Além do que, isso humaniza a empresa, né? Muita gente vai lá na Marina Mineira, porque quer tomar um café com a Marina, né? A Marina ganha caixinha lá de cliente que quer ser atendido por ela. Isso, e assim, só para finalizar, a autoestima e o desenvolvimento, eles andam juntos. Que coisa que deixa uma, que melhor, a gente, estando num trabalho que a gente está satisfeito, isso está diretamente relacionado à nossa autoestima e o mesmo serve para eles. É isso mesmo. A própria Real, para fazer esse processo, ela ouviu, né? A gente conversou com eles aqui, eles ouviram de fato, então, eles estão implantando algo porque eles abriram possibilidades, eles sabem o que podem, o que devem fazer e fazem da melhor forma possível. É possível e é rentável. Exato. Não só, igual o Igor falou, é só fazer para inglês ver, é acreditar na inclusão, acreditar no potencial deles. Exatamente. É isso. É isso, beleza. Agradecer a sua participação aqui. Queria que Marina também estivesse aqui, gente, ela é uma graça. Quando ela fizer 18, ela vem sozinha daí. Direito de imagem. Paula, obrigada, obrigada mesmo pela sua participação. Obrigada pela oportunidade. Obrigada você por aqui. Obrigado também, Nelara, você, associada, que acreditou nesse projeto, acreditou no prêmio Melhores do Ano, participou ativamente. Nossa, quanta gente, grupo de WhatsApp que eu participava, ó, vota em mim, assim, poxa vida, então foi um movimento realmente que aconteceu na nossa cidade e valorizou quem? Que a gente valoriza todo dia aqui na associação. Quem gera empregos na nossa cidade. Você vai ser sempre acolhido pela associação comercial, porque a gente sabe os desafios que você enfrenta. É isso mesmo. A gente volta já. Espera aí que é pouco. Voltando no nosso, na nossa TV Axo Especial, episódio sobre os ganhadores dos melhores do ano, que foi aí no dia, em outubro, né, Igor, no final de outubro, junto com o jantar da associação comercial. E agora a gente vai conversar com outros dois ganhadores maravilhosos, um na categoria médio porte, e o outro na categoria de entidades e organizações. Vou apresentá-los primeiro. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindos aqui, seu Américo Cosima. Ele que é, recebeu 468 votos dentro dos 15 finalistas, né, seu Américo. É uma empresa familiar tradicional, que acredita do Juntos para construir uma jornada de sucesso e encantar não só os seus clientes, mas também os seus colaboradores. Os valores, integridade, empatia, respeito, determinação e humildade. A empresa que tem mais de 35 anos transformando o pastel em uma experiência de sabor é aqui, né, o sócio-diretor, vamos dizer assim, da Cambam Pastelaria. Muito bem-vindo, obrigada pela sua participação. Oi, eu que agradeço, Larissa. pelo convite aí. A gente me sinto muito honrado de poder estar aqui, poder estar participando desse programa com vocês aqui. A gente dá um nível pela oportunidade. A honra é nossa. A gente já apresenta a Leila e a gente já vai para as perguntas, já para eles. É isso. Leila Rovela, ela que é presidente do Integrar, né, o Integrar é a instituição terapêutica de grupos de habilitação e reabilitação. Isso, Leila. Ela recebeu mais aí de 486 votos e tem o lema A inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças. A gente estava falando isso com a Paula aqui anteriormente. Né, está desde aí da década de 90 em Sorocaba e hoje a Clínica Escola promove educação especial, integração sensorial e ecoterapia. Tem a missão de habilitar, reabilitar, educar, incluir pessoas com diagnóstico de paralisia cerebral e múltiplas deficiências de Sorocaba e região. É pioneira aqui na frente do trabalho de ecoterapia e conquistou aí nos anos seguintes, logo que começou a experiência no trabalho com fisioterapia, fonodiologia, terapia ocupacional e psicologia. Em 2001, teve reconhecimento junto ao MEC como núcleo de educação especial trabalhando com o ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano. E no ano de 2004, conquistou o SEBAS, a Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social. Bem-vinda, Leila. Muito obrigada pela sua participação hoje na TV Axe. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada mesmo pelo convite. A gente que agradece a presença de dois grandes empreendedores. Leila também é empreendedora, né, Leila? Faz tempo. Exatamente. Bom, acho que o primeiro aí, que eu gostaria que vocês dissessem, como vocês se sentiram ao receber esse prêmio, né, Igor? Participar aí dentro de 100 empresas, ser os 15 finalistas, e seriam uma referência aqui na nossa cidade de Sorocaba. É, para mim foi uma... Foi muito... Se eu for pensar aqui há 36 anos atrás, quando eu comecei, né, imaginar que um dia eu estaria aqui entre os melhores em Sorocaba, no setor de média empresa, seria uma coisa inimaginável, né? Então, eu acho que para mim é um reconhecimento muito grande para a nossa empresa, para os nossos colaboradores, né? E a gente só tem a agradecer, né, por tudo isso que a gente tem recebido aí. Que demais. Leila? Eu quero agradecer aos nossos amigos que voltaram na gente, que conhecem o trabalho da Integrar, né, que a gente já está há 30 anos nesse caminho. Então, queria agradecer a todos, a Associação Comercial, que está sempre no meu coração, porque eu agora não sou mais empresária, né? Então, eu estou me dedicando integralmente à parte da Integrar, né? Agora eu sou voluntária lá. Ah, mas toda a sua expertise, tenho certeza que você ajuda muito ali no dia a dia. É, a gente conseguiu, como você falou, há 30 anos. Eu tive um filho com paralisia cerebral, ele é um dos fundadores, então, fomos oito mulheres, as mulheres vão dominar o mundo, hein? Ah, desculpa, tá? Vai. Mas, assim, a gente conheceu um método inovador, depois que caiu o Muro de Berlim, o método húngaro, e a gente fundou por conta disso. Entendi. Que nesse método é um método em grupo, que normalmente a pessoa com deficiência é tratada sozinha, e como mães, eu principalmente acredito que a gente sozinha não chega a lugar nenhum. Então, esse método é em grupo, que faz tanto a parte de reabilitação como a parte de alfabetização. Só que a nossa Secretaria da Educação não reconhece esse método. Ah, entendi. Então, hoje nós temos pequenos grupos, né? Porque eu acredito e tenho certeza, porque eu vi isso no meu filho, que um conjunto com o outro, a reabilitação é muito mais rápida. E aí a gente se fundou em 93, e em 94 a gente veio com a ecoterapia, que eu acredito e tenho muitos resultados, que o homem não está legal mais, porque ele perdeu contato com a natureza, com os animais. Ah, é fato. Então, e o cavalo, não tem quem não goste do cavalo, e além de fazer N coisas, lógico, é um conjunto. Sim. O nosso atendido faz tanto o cavalo como a físico, vai na escola, faz estimulação sensorial. Então, nós começamos com paralisia cerebral. Hoje, graças a Deus, a saúde, a gente não gosta muito da saúde do Brasil, mas ela melhorou muito, 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 nesses últimos 30 anos. A gente viu que a incidência de paralisia cerebral reduziu bastante, e o que aumentou foi o autismo, né? Todas essas novas síndromes que há 30 anos atrás não tinham, ainda não estavam definidas, né? Não que não existissem pessoas autistas, mas é que não tinha todo esse trabalho que foi feito nesses últimos 30 anos. Então, nós estamos há três anos atendendo esse novo público, que também é uma novidade. Novidade agora já não é mais, porque a gente está há três anos atendendo. Mas foi uma novidade, né? Então, as mulheres grávidas começaram a fazer para Natal, né? Pós-Natal, e foi isso que melhorou muito a incidência de não ter tantos bebês com paralisia cerebral. A gente começa a atender a partir de três meses na integrar. Então, uma coisa que eu falo sempre para as mães, quanto antes começar melhor a reabilitação, com certeza, é mais rápida. A gente não pode falar que vai ficar normal, porque seria uma audácia. Mas a vida... Eu sempre falo para as mães novas, de crianças com algum tipo de deficiência. A aceitação... Eu posso falar porque eu sou mãe atípica, tá? A aceitação é 50% da cura. Quando você aceita o seu filho ou a sua filha que ele tem algum tipo de deficiência. E aí vai em busca de reabilitação. E, com certeza, a família inteira terá uma vida melhor. O atendido, a mãe, o pai, o irmão, todo mundo, né? Então, não pode perder a fé que eles vão ser um dia melhores do que eles começaram qualquer tipo de reabilitação, né? Entenderam, gente? Por que foi nomeado? Olha só. Dentro das organizações. Vamos chegar no América, mas eu queria complementar com a Leila. A gente sabe que... Cada dia tem mais diagnósticos, né? Cada dia tem pessoas mais preparadas, mas a gente ainda sofre pra caramba porque são poucas as pessoas preparadas, né? Leila, e... Fala um pouquinho mais o que é a paralisia cerebral, como que ela acontece, porque, às vezes, eu tô na rua e alguém me para, assim, Ô, Igor, poxa vida, parabéns pelo trabalho que você faz pelo autismo. Eu tenho sobrinho síndrome de Down. Tudo a ver, né? Ah, igualzinho. Mas porque a pessoa estava ali sensibilizada, ela queria mostrar o carinho, mas ela não sabe nem a diferença entre uma coisa e outra, né? Então, nós conhecemos, e eu, antes de ter um filho autista, pra mim, o deficiente era o síndrome de Down, né? Porque eu não tinha nenhum contato com o autismo. Como que é a paralisia cerebral? Como que isso acontece na vida de uma família? Como que uma família recebe essa missão hoje? Então, normalmente, a paralisia cerebral é no ato do nascer, que a pessoa pode ter falta de oxigênio, então o cérebro vai ser lesado. Então, normalmente, é caracterizada por problema motor. Temos pacientes ou atendidos com outras juntas. Pode ter problema visual, auditivo, cognitivo, né? Mas, basicamente, é motor. Se vocês forem na Integrar, 90% dos nossos atendidos, principalmente na escola, usam cadeiras de roda. E muitos têm o preservado. Então, a lesão, eu acredito, daqui a pouco ainda vai ter, vai demorar acho que mais uns 20 anos. Onde tem a lesão cerebral, as sinapses foram quebradas, né? Que os neurônios se comunicam com os sinapses. Então, quando quebra essa corrente, pra pessoa levantar a mão, eu preciso estimular, e essa ligação foi quebrada, e eu estimulo, vai, 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 e chega aqui. Ah, aí faz um outro caminho. Entendeu? E o importante é os pais também em casa fazerem todas as orientações, porque não adianta fazer só na terapia. A gente faz o start, né? Mais no dia a dia que vai. Então, basicamente, a paralisia cerebral é conjunta com a deficiência motora. Então, ele pode ser muito espástico. Então, a pessoa, se vocês forem lá, vocês vão ver, se você leva susto, ele fica duro, porque isso quer dizer espástico. E temos uns mais molinhos, meu filho era mais molinho. Tem a tetóide, então tem vários tipos que os músculos foram afetados pra pessoa ter o comportamento dela. Mas a maioria tem o cognitivo preservado. Entendi. E os autistas é uma coisa maravilhosa, que agora eu estou começando a entender, eu não sei nada. Nós temos um grupo de mais velhos, a gente fala 30 a mais, porque se nós temos 30 anos, a gente tem atendido com 45. É, porque começou... Então, como foi fundado por pais a integrar, nós não temos idade limite. A maioria das entidades tem idade limite. Então, a gente não pôs isso no nosso estatuto. E a gente começa, como eu falei, na clínica atendendo a partir de três anos, de três meses, e na escola a partir de cinco anos. Porque, de acordo com o nosso estatuto, a gente só atende o fundamental, do primeiro ao quinto. Os mais velhos vão pra oficina. Então, eles fazem artesanato, música, canto, cavalo. Vão criar outra sinapse, pessoal. Então, é isso. Mas é basicamente o problema motor que você vê. Mas hoje a gente... E o problema é que o pessoal, que nem meu filho babava. Ele tinha épocas de babar e épocas de não babar. Algumas coisas a gente não adianta procurar a causa que você não vai encontrar. E um dia eu estava no carro e ele estava babando. Eu tinha uma amiga da minha filha ao lado, né? E ele estava babando. Aí ela ficou assim. As pessoas... Eu falei, olha, fique tranquila que a baba não... Você não vai ficar igual a ele se um pinguinho cair em você. Então, ainda eu entendo que as pessoas conhecem muito pouco de todos os tipos de deficiência, né? Então, eu acho que hoje a minha missão é essa. Mostrar que todos têm potencial pra ficar melhor. E mais uma vez vou repetir. Quando a mãe, o pai, a tia, a avó aceita a pessoa com deficiência, o caminho 50% já está com cura. Não adianta negar. E tem mãe que quer fechar o diagnóstico. Eu falei, enquanto você demora quatro meses, cinco, um ano pra fechar, ele está deixando cinco, seis, oito meses sem estar sendo atendido. Ela quer alguém pra dizer pra ela que não. que é que não existe isso. Tem cura. Isso, é isso que ela quer amar. Esse aqui é o médico que vai... É, então, assim, eu sempre falo pra mães que às vezes vão pro Saracubixeque, que é em Brasília, que é um hospital de referência, principalmente para a parodia cerebral. Eu falo assim, eles não têm a varinha de condão. Infelizmente. Porque se tivesse, a gente teria aqui em Sorocaba, com certeza, né? Mas que aí vai, né? O que a gente faz aqui é de qualidade, tanto que quando nós abrimos a Integrar, há 30 anos atrás, nós mandamos uma profissional pra Hungria. Ela ficou quase 60 dias lá no método, no Instituto Andraspeto, aprendendo a fazer. Isso é coisa de mãe. A gente não só abriu. Na época que tinha o SIC, que a gente fazia a festa junina, você é muito jovem, talvez nem lembra. Mas a gente... Obrigada. Porque nem é mais o SIC, agora nem é o SIC esse ano, né? Então a gente trabalhou, trabalhou e mandou essa profissional. Porque a gente... E depois, nos anos seguintes, vinham profissionais da Hungria ficar 40 dias conosco. Pena que a gente... O método é muito bacana, mas a gente não pode usar por conta de toda uma história das releis brasileiras, né? Mas é por aí. Poxa, é um historião, né? Demais, né? Parabéns, viu, Leila, pelo trabalho que vocês desenvolvem, porque como pai de um filho especial, eu sei o quanto as crianças especiais hoje, o quanto os pais ainda lutam pra conseguir um atendimento, pra conseguir uma inclusão. Enfim, então parabéns pelo trabalho que vocês fazem lá, tá bom? Obrigada. Vou falar agora com o Américo. Com o Américo. Quantos funcionários hoje a Kojima, né? A Kamban, né? A Kamban. Quantos funcionários hoje a Kamban tem? E o principal, como administrar hoje uma equipe de muitos colaboradores, onde um mercado fala que a mão de obra está péssima, mas se tem empresas que falam que a mão de obra está péssima, você vai ver a grade de treinamento das pessoas lá não existe, né? Como que é hoje administrar uma quantidade grande de colaboradores num setor bastante desafiador, que é o setor da alimentação, com horários muito diferentes do convencional? Como que é isso? Sou cliente, e às vezes eu passo ali pelo Shopping Sorocaba, come um pastel ali, e você vê sempre pessoas com sorriso no rosto. como que é administrar isso? Porque o pequeno que está nos assistindo aqui, que vai nos assistir, que ainda não tem nenhum funcionário, mas já pensa, nossa, o primeiro funcionário, como vai ser? Como que é isso, essa administração lá na Kamban hoje? Primeiro eu queria parabenizar a Leila pelo trabalho que ela, bonito trabalho que ela faz, que é muito gratificante o que vocês fazem, então parabéns aí. A Kamban, ela hoje tem aproximadamente 60 colaboradores, na verdade, quando você fala desafio, de você liderar essas pessoas, vai de como você vê, começa a visualizar eles, se você começar a ver eles como se fossem uma, ah, eles são, são pessoas difíceis de trabalhar, são difíceis de você conseguir mão de obra no mercado, né? Então acho que quando você começa a ver que o mercado não é assim, que você vê como pessoas maravilhosas, pessoas que trabalham, que tem um, trabalham bem, que tem um propósito lá, trabalham, se dedicam integralmente lá, que você, que eles são reconhecidos, aí a coisa começa a acontecer, né? Não é assim, uma coisa que você, acho que tem que ter uma, uma, uma mão de, uma mão de duas vias, né? A partir do momento, a partir do momento que você passa, larga a visão de ser chefe, de ser líder, de ser um líder, educador, você começa a, a trazer eles pra você, a trazer eles para um propósito maior, né? Então, acho que é isso que faz com que as pessoas, as pessoas falam, como que as pessoas vão lá, eles, eu vejo as pessoas sorrindo, atendendo, então, acho que todos tem um, se sentem parte da campana, então, acho que esse é o, esse seria um dos segredos que, dos colaboradores que trabalham na, na campana. De liderar, você tá lado a lado, né? E auxiliar a eles, teria um propósito também. Mas, além disso, eu queria que o senhor falasse do processo de vocês, que eu sei que é bem rigoroso, né? É um processo industrial, que é bem, que é diferenciado mesmo, aliás, é um dos pastéis mais gostosos de Sorocaba, né? Eu acho. Tanto que ganhou, né? Exatamente. Porque eu gosto. E a parte que a gente, que tá ali comendo, ah, tipo, é fácil fazer um pastão, você pensa que é fácil. Mas, como que é isso, esses bastidores, eu vou fazer uma pergunta que também tem um monte de gente que acho que quer saber. O que que leva bastante o oriental aí pra esse ramo? Explica um pouquinho. Eu acho que é uma pergunta que um monte de gente quer fazer. É verdade, é verdade. Sempre tem ali, e você percebe que, ah, há que tanto. Às vezes tem, você vai numa feira ali, tem uma oriental aqui do lado, uma brasileira do outro, a fila tá onde? Tá aqui, né? Essa aqui. Qual que é a diferença? O que que explica isso? Fala um pouquinho pra nós. Eu acho que começou pela história de como iniciou ter essa parte de pastel, principalmente na região de São Paulo, né? Na época da Segunda Guerra lá, os japoneses, eles eram, eram mais ou menos, como se fossem mais ou menos perseguidos, né? Eles eram, eles viam, eles viam eles como, por causa da guerra lá, então eles eram do outro lado lá, mas eles estavam aqui, né? Aí eles começaram a trabalhar, vender pastéis na feira, mas como chineses, né? Ah. Os chineses, eles faziam, era do outro lado lá, então, eles começaram a se passar por chineses, né? E foi, foi crescendo, crescendo, e a comunidade japonesa, ela é muito unida, né? Ah. Então você tem muito, assim, de você ensinar o seu parente, ensinar o seu amigo, né? Eu mesmo ensinei vários parentes, amigos, tem pessoas que trabalham em Franca, Curitiba, tem aqui em Sorocaba mesmo, pessoas que a gente ensinou a fazer e estão indo bem, né? No ramo. Então acho que é por isso que você tem essa, essa diversidade. E vocês não enxergam nem como concorrentes? Não, não. A gente, a gente, a gente fala que todos são parceiros, né? São, hoje nós temos uma associação que chama Rede Pastel, eu já fui presidente dessa associação, eu acredito muito na associação, que é um, que ajuda muito as pessoas, né? Então aí, quando as pessoas se unem, você consegue crescer, ter novos conhecimentos, né? Hoje eu participo de uma outra associação, que é de nível Brasil, né? Chama Associação dos Pasteleiros do Brasil. Nossa! Que legal, eu nem sabia! É, então a gente está, eu faço parte da diretoria lá, um dos diretores lá, inclusive em março vai ter o Encontro Nacional dos Pasteleiros do Brasil. Cara! Vai ser em São Paulo, né? Olha, que delícia! Vai ser um evento com exposições, maquinários, os parceiros, então vai ser um evento muito legal. Nossa! E vai ter em março, sei lá. Legal, né? É um poder do associativismo, né? Sim! Não é? Maravilhoso! Que começou entre amigos, aí foi crescendo, crescendo, e hoje virou um negócio gigante lá, né? Caramba! Você sabia, você só como japonês se passando por chinês. Cara! Só que hoje, como a gente tem contato com vários pasteleiros do Brasil inteiro, a gente vê que isso já está mudando, né? Você não tem, não se estinge mais à classe micônica aí, né? Você vê muitos brasileiros empendendo, crescendo nesse ramo aí. A gente vê muitos brasileiros... Brasileiros! A gente é brasileiro também, né? Eu me considero brasileiro, mas muitos não orientais, né? Que se destacam nesse ramo de pastelaria também. Brasileiro é danadinho, né? A frente de tudo, né? A frente de tudo. A falar a verdade. Tem pastelaria no Japão? Sabe? Sabe se tem? Eu acho que tem, tem assim muito esporádico, alguns pequenos assim, mas que atendem mais à comunidade brasileira mesmo. Ah, legal. Não faz parte da culinária. Mas o senhor não falou do processo produtivo, que eu sei que é um maquinário industrial, é um processo medidinho lá, todos os pastéis têm a mesma quantidade, né? Isso mesmo. Essa parte de manipulação de alimentos sempre foi a preocupação número um da cambã, né? A gente sempre se preocupa muito em trazer um produto de qualidade para, não vou falar na mesa, porque na mão do mercado é consumidor, né? E a gente sempre trabalha nisso. Hoje a gente trabalha com, temos uma empresa de nutrição, com nutricionistas que nos acompanham tanto na fábrica quanto nas rojas também. Eles acompanham, verificam todo o procedimento, como funciona, fazem avaliações mensais, né? Então a fábrica hoje que manda os pastéis para as unidades, é isso? Sim, a gente tem uma fábrica com aproximadamente 400 metros quadrados de área construída, foi feita exclusivamente para a produção de pastéis. Tá. E aí, são montados, tem uma cozinha onde a gente faz os recheios. Inclusive, é um local muito bonito, né? E vocês estão convidados a participar. Quem quiser... Pô, vamos fazer uma caravana da associação? Podemos fazer uma caravana da associação? Quem quiser visitar, tá convidado, tá convidado. É bem legal, hein? Uma vez visitei uma pastelaria em... Rapaz, como é o nome da cidade ali perto de Campinas? Já vou lembrar, já vou lembrar. E tinha uma fabriquinha assim, bem pequena, e ele fazia nessa fábrica o pastel de todos, da família inteira. Ele fazia lá nessa fábrica, todo mundo ajudava no aluguel dali, daquele espaço e tal, e fazia, porque a família inteira era... Uma central de produção. Era uma central de produção para atender... Se fosse uma cooperativa familiar aí, né? Sim, sim, sim. Que legal. Isso aí. Unindo fica mais forte, né? Sim, juntos somos mais fortes. Exatamente. Perde junto de aí, esquecido. Já vou lembrar a cidade, né? Não, olha, você lembra. Mas a gente está caminhando para o final mesmo. Final, poxa, né? Eu quero que vocês falem das expectativas aí de futuro. Estou perguntando isso para todo mundo, porque eu acho que é importante a gente trazer, né? Depois de um prêmio, depois de mostrar as nossas habilidades que vocês demonstraram aí muito bem, sendo vencedores do primeiro lugar, porque foram avaliados realmente. Também tem a parte pública que é importante, porque sem cliente a gente não vive, né? Sem as pessoas apoiando a causa, a gente não faz nada. Então, digam aí as expectativas para o futuro e o que vocês estão achando de tudo isso. E se eles... O que eles vão fazer para estarem aqui de novo o ano que vem, né? O que eles vão fazer para estarem todo ano? Bom, este ano, eu, na verdade, comecei... Vai fazer um ano agora, dia 8, que eu estou na Integrar. Quando eu cheguei a Integrar, a ecoterapia, que é o do meu coração, não era terceirizada, nossos atendidos não faziam. E o que eu fiz foi atrás de... Quando a gente conseguiu uma verba impositiva dos vereadores, nós somos a primeira entidade do Brasil a ter ecoterapia pelo SUS. Esse ano, graças a Deus, já tripliquei a nossa verba. Então, a gente vai ter bastante vagas no ano que vem. Também conseguimos verba para a parte da clínica, porque a gente não tem verba da parte da saúde. Tivemos, mas esse negócio de muda, governo, complicado. Isso não é doido ao caso, mas a gente conseguiu essas verbas impositivas. Então, aqui eu quero agradecer os vereadores de todos os partidos, foram legais. Não vou falar um só, porque a gente conseguiu de todos. E outra coisa que eu gostaria de falar, nós estamos com vagas para crianças a partir de cinco anos na escola da Integrar, para autistas, para crianças com paralisia cerebral. A gente só tem o fundamental. Então, a criança tem que ter a partir de cinco anos. Mas pode ser mais velho? Pode. É que, às vezes, a pessoa tem uma criança de três anos, a gente não... Então, a partir de cinco, que a gente atende, até 19 anos. Depois, os maiores, aí não é mais a escola, é a clínica, que é a parte de cidadania. Então, quero agradecer a minha associação, porque isso faz com que a gente se conheça. Integrar, apesar de ser uma entidade de 30 anos, ela é pouco conhecida. Quanto mais a gente conhece, mais gente vai lá. Eu queria te falar que meus atendidos adoram pastel. Olá! O dia que você quiser ir lá levar um pastel, vamos marcar uma ação. Felicidade da galera. Pastel, amangurga, coxinha, tudo isso. Na pastel, tem gosto. A gente tinha que ter feito aqui hoje, o convidado tinha que trazer o pastel, a Marina tinha que trazer o queijo. Eu acho também, o que a gente perdeu. Foi falha nossa aí. Então, é isso. Então, assim, eu sempre, quando chega perto de mim, eu falo, você trabalha com o que mesmo? E foi assim que nós pintamos toda a escola. Uma das pessoas que estavam lá com uma criança, eu perguntei, ela falou, meu tio é CEO da Sheryl Williams. Sheryl Williams é uma das maiores empresas de tinta do Brasil. Nós ganhamos toda a tinta. Então, ela está linda, maravilhosa, pintada. Eu acho que quem não pede, não ganha, né? Ah, sim, é. E uma coisa que eu sempre falo, se vocês querem doar alguma coisa para qualquer entidade que seja, ligue primeiro e pergunte o que ele necessita. Porque, às vezes, você dá uma, sei lá o quê, uma geladeira e ele precisa de 10 litros de leite naquela semana. Então, porque às vezes o pessoal acha que entidade é depósito de coisas. E às vezes a gente não tem nem lugar para guardar as coisas que a gente recebe, que a gente não necessita, não que a gente não quer. Porque se a gente receber, a gente encaminha para as entidades. Isso está no nosso estatuto também, né? Então, agradeço a Sorocaba, que é uma cidade super boníssima. Os meus cunhados maçons, que nos ajudam muito. A associação sempre ajudou a integrar. Na pandemia, sempre a gente teve a ajuda de todo mundo. Então, Sorocaba é uma cidade bastante solidária. Isso mesmo. E a gente sobrevive por conta desse pessoal bacana, que vai lá, ajuda a gente. Tem sempre chegando alguma coisa que a gente precisa, né? Os contatos, Lê. Os contatos. A integrar está na Avenida Acomendador Pereira Inácio, 1991, vindo de Votorantim, ao lado da antiga BB. Então, você passa embaixo do viaduto. Nós estamos ali, é uma chacra de 6 mil metros. Então, a gente não quer mais... Eu, pelo menos, não gostaria de edificar, porque nós temos a característica de uma chacra. Não sei se vocês sabem, mas tirar um filho com paralisia cerebral, com 20 anos de um carro, essa vaga que a gente tem, não dá de deficiente. Porque as cadeiras são maiores, eles são grandes. Meu filho viveu até 20 anos. Então, não é fácil tirar. Então, eu peço também, não parem em vaga de deficiente, por favor. Por favor. Porque a gente precisa tirar o cara da carro, da que pôr numa cadeira de rodas, e às vezes não está. O telefone da integrada é 3212-9030. Sempre vai entrar pelo setor social. Então, a pessoa passa pelo social, e depois vai ser encaminhada para o setor que ela irá ter ou escola ou tratamento. Então, como eu disse, a gente está com vaga na escola. A clínica, só o ano que vem, que a gente vai aumentar as vagas. Mas este ano, a gente está com vaga. tínhamos nove vagas. Então, se Deus quiser, vai preencher com esse. Tem que preencher, porque o nosso intuito é... A gente tem a verba da prefeitura, e nós estamos... Nós precisamos atingir a nossa meta, que são 70. Então, a gente está com 55, 59. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigada a você. Seu médico. Vamos marcar, então, a Ana Leila. Olá. Vamos fazer o dia do pastel. Inclusive, a gente já fizemos algumas ações lá com a Integrar também. Acho que vocês fizeram alguns eventos com vendas de pastéis. A gente participou lá dando os pastéis para vocês. Eu só não pude participar pessoalmente lá. Mas tem que ir lá ver. Porque quando vê, é diferente. É igual ouvir falar da sua pastelaria. Tem que ir lá e comer, né? Para ver que é bom mesmo. E onde, para o nosso associado aqui, onde ele encontra a cambão hoje? Hoje, estamos no Shopping Sorocaba, no Shopping Panorâmico, na Rua Dom Pedro II, lá no centro, número 28, próxima da Braguinha. Tá. Lá na Cea Gespe, a gente tem ceijões, né? De quarto a sábado. E nos dias de atacado, de segunda, quarta e sexta também. E domingo, a gente está lá no mercado digital, também no varejão. Bastante lugar. Tá com vontade de comer pastel, né? Ai, deu. Ai, deu. Agora com cafezinho. Cagoada. Providencia aí para nós. Providencia aí, Gustavão Pastel. Inclusive, a campanha, ela sempre procura contribuir, né? Com entidades que nos procuram, com algum evento, assim. A gente sempre está de portas abertas para as entidades que precisam de pastel ou o que for que precisar, a gente puder ajudar. A gente está lá. Aqui já é uma... Muito obrigado. Aqui também já é uma... É uma missão da empresa também, né? Ajudar quem está precisando. Na verdade, é ajudar. É agradecer por tudo que a gente tem recebido. É isso aí. Ai, que visão maravilhosa. Fala seu arroba, seus contatos. Hora do meu chão, vamos lá. Vocês podem nos achar no Instagram, né? Arroba Kamban Pastelaria. Tanto no Instagram, quanto no Facebook. O que significa o nome Kamban? Kamban, ao pé da letra, significa quadros em japonês, né? Mas Kamban é um sistema de produção japonês, né? Você utiliza quadros para você visualizar toda a produção. Com o intuito de melhorar a qualidade, né? E a produtividade, né? E tem tudo a ver com a Kamban. Que é a nossa pastelaria aí. Quando a gente foi mudar o nome da nossa empresa, a gente procurou vários nomes orientais, né? Para poder colocar o nome. Naquela época estava tendo aquele boom de restaurantes japoneses. Então, tudo que você procurava... Já tinha. Já tinha registro. Aí, um dia, o pessoal do marketing falou assim, ah, tem Kamban, né? Ele falou, mas Kamban? Não pode, Kamban não pode. É um processo de produção, né? É um sistema de produção lá, utilizado muito na Toyota lá. Ele falou assim, não, mas eu já falei com a empresa de registro de marcas e pode, não tem problema. Ah, então, manda bala. E aí, no começo, foi muito difícil você mudar o nome que você falou vários anos. Até hoje você falou Kojima, né? Eu lembro da Kojima porque eu era cliente da... Era Kojima dentro do Terminal São Paulo. Sim, sim. É, Kojima. No começo, foi assim, quando a gente começou, a gente tinha um... Fazia propagandas na rádio, na época era rádio... Era Jovem Pan, né? Mas era Ipanema. Aí, uma das chamadas que a gente fazia de vez em quando lá, falava assim, ah, quem souber chegar aqui na pastelaria, falar o nome da pastelaria e ganhar um pastel. Foi tanta dificuldade que a pessoa tinha de falar o nome Kojima. Só que hoje... Kamban. Na Kojima ficou gravado lá. Ficou gravado, é isso. Mas é, Kojima, Kamban, né? É, tá em casa. Tá tudo aqui em casa. Importante é ser cliente, né? Sim, sim, é. Exatamente. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Amédico Cozima, Leila Rovela, aqui um dos ganhadores do Prêmio Melhores do Ano da Associação Comercial. E a gente volta já, tem mais um bloco. Boa, é isso aí. Valeu. E voltamos mais um bloco aqui da TV Axo hoje com os melhores do ano do jantar da Associação Comercial, né? O jantar especial que premiou entre 100 empresários, 5 grandes empresários aqui de Sorocaba, cada um na sua categoria, né, Igor? Esse prêmio que sacudiu a cidade, o prêmio que movimentou e teve muita gente ficando associado, virou associado, querendo concorrer, mas não tem jeito, né, Lari? É uma história que foi construída para essas empresas estarem aqui. E não foi qualquer um que ganhou esse prêmio, foram empresas com porquês muito fortes, com histórias muito marcantes e que fizeram a diferença, fazem a diferença na nossa cidade. Hoje a gente está aqui fazendo uma maratona, né, Lari? Hoje está. Uma maratona de entrevistas e nós temos duas empresas fantásticas aqui na nossa frente, né? Vai lá, apresenta para nós. Apresentada oficialmente. Carolina Tomba, ela que é sócia-fundadora, Carolina, é isso, né? É, sócia-fundadora, porque confiança é tudo. Foi na categoria de empresa Pequeno Porte, receberam mais de 440 votos, né? E aí uma empresa fundada em 87, com o intuito de realizar excursões escolares, olha só, ao Play Center, que delícia, eu ia muito. Nossa, me senti, ai, me senti velho, eu lembrei agora. É, deu uma pesada, agora mentira, nunca fui, mentira, nem sei, nem conheço. Noite do Terror, famosa. Ai, não lembro. Na verdade, amigos meus falavam do Play Center. É, me contaram um primo distante. Pois é. Hoje, já há mais de 36 anos, proporciona experiências inesquecíveis através de viagens ao mundo todo. Uma empresa familiar, inspirada aí no senhor Hélio Tomba e atualmente administrada pelo Benedito Carlos Tomba e pela Carolina aqui. E, como estratégia, eles possuem três apartamentos para atender com excelência o seu público pedagógico, lazer corporativo, que já embarcou mais de 140 mil passageiros. É gente pra caramba. Nossa. E, segundo a tradição, sempre investe para proporcionar experiências culturais para crianças e adolescentes. Muito bem-vinda, Carolina. Obrigada. Obrigada a você pela participação aqui. E o Pedro, já vamos falar dele, a gente já emenda com os dois. O Pedro é o sócio também fundador do Pão da Vizinha. Gente, chefe, que tá maravilhoso. E representando aí 51% do total de votos, foram 669 votos, né? E na categoria Amei. E aí tem como frase de inspiração, não se compare com os demais. Eu falo sempre. Ser o único especial é que vai te distinguir em sua caminhada para o sucesso. Já anota aí. A missão desta empresa é ser referência em qualidade dos pães produzidos aqui e que o amor seja sentido através da alta qualidade. Eles acreditam que o atendimento humanizado transmite o afeto que aproxima as pessoas. Uma padaria afetiva que surgiu como uma empresa familiar em 2009, Pedro e Fernanda, que começaram a empreender em Taquarituba. E hoje estão localizados aqui na Vila Hortência, em Sorocaba, espalhando amor em suas produções. Pedro Moraes, muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação. E já vão me emendar, né? Como foi a experiência? Como foi, depois de vocês saberem que estavam olhando os finalistas, fazer campanha igual a campanha política? Como que foi isso ali? E a satisfação de subir lá e pegar aquele troféu? Como foi isso? Como vocês enxergam esse trabalho, esse prêmio que a Associação Comercial criou para incentivar e valorizar vocês? Como que foi isso? Essa experiência? Foi bem bacana. Acho que a gente fica muito grato por ter essa oportunidade, por participar e também, é claro, por sermos os melhores do ano da Associação Comercial. E a gente mandou para os clientes para votarem, mas a gente só sabe que a gente conseguiu pela confiança que eles depositam em nós. Então, para a gente, realmente, assim, foi muito feliz, uma noite muito feliz e estamos muito gratos. Para mim, foi incrível, porque, na verdade, no primeiro momento, eu recebi o e-mail lá, e, né, foi enviado, tinha gente que quisesse participar, e eu gosto de responder perguntas, então, só abri o e-mail e fui respondendo. A minha esposa falou, mas por que isso? Falei, não sei, mas vou responder que é legal a pergunta. E aí, depois, eu vi que a gente estava entre os três finalistas. Falei, da onde que eu não lembro agora? Aí, fizemos a campanha bem básica, só mandamos, acho, no nosso Instagram, que eu vi outras empresas, eu compartilhei outras empresas, da CSO também. Aí, depois, eu não imaginava ter esse número de votos. Só no dia lá, que eu estava muito nervoso, não fazia nem ideia. A gente até conversou bastante também, né? Sim, eu estava muito nervoso aquela hora, porque eu achava que ia ser os três finalistas. Falei, nada, eu vou ter um infarto, se eu tivesse que subir e falar o segundo, o primeiro. Quando falou que era eu, eu estava quase tremendo todo. Mas a Luísa falou comigo, foi muito engraçado, porque a gente foi trocar o contato na mesa, ela falou, Pedro, eu sempre indiquei a sua empresa para todo mundo, né? Votaram em vocês até chegar em nós. Assim, a Marina Mineira também, falou a mesma coisa para mim. Aí, eu fui trocar o contato com a Luísa, eu vejo que ela já é a nossa cliente. Ela já compra pouco conosco. Falei, a gente não vai ser a profissão das pessoas, só sabemos ele como pessoa, como cliente nosso. E foi muito legal. E saber que as pessoas compartilharam esse desejo também. E foi uma maneira de reconhecimento do nosso trabalho para essas outras pessoas. Estamos muito felizes. Eu quero começar com a Carolina. É uma empresa que tem quase 40 anos no mercado. Gente, isso não é pouca coisa, não é, Igor? Vamos combinar, é uma história. Como que faz isso aí? É bastante. Conta o segredo. E lembrando que tivemos uma pandemia recentemente, que o setor, acho que um dos mais afetados foi o setor do turismo. Que bom que voltou agora com tudo, né? Então, conta um pouquinho dessa história e aquele momento ali desafiador que nós vivemos, que você viveu muito mais do que muita empresa. Bom, a história começou antes ainda, né? Da Sony, a história do meu pai, do meu avô com turismo. Meu avô era caminhoneiro, ele fazia mudança. E ele estava cansado já de carregar móveis. Meu pai ajudava ele também. Meu pai trabalhou no banco, mas também ajudava ele. E aí, eles começaram... Eles compraram um ônibus. Porque era mais fácil. Meu avô falava que a carga subia e descia sozinha. Ele não precisava mais carregar nada nas costas. E aí, meu pai começou a comprar ingresso. Começaram a vender Playcenter, Hopi Hari. Até que deu muito mais certo do que o próprio ônibus em si. Então, eles começaram com a representação de parques. Foi assim que surgiu a Sony. E aí, eles vieram pra Sorocaba. Meu pai conheceu a Sônia, que era a primeira dona da Sony Tour. Ela era apaixonada por Disney. Então, todo mundo fala... De onde surgiu o nome Sony Tour? Surgiu por causa da Sônia. Que ela fez uma junção do nome dela, Sônia, com Disney. Olha só, que legal. É, e virou a Sony Tour. E aí, quando ele entrou na agência, a Sônia estava saindo. Mas ele decidiu manter o nome por toda a história e por toda a tradição. Então, ele... Meu pai manteve esse nome. Meu avô saiu, não continuou também pela idade. Mas meu pai ficou até então. E hoje, eu e minha irmã Amanda, a gente trabalha com ele. E continua tocando aí o negócio com o meu pai presente também. Então, realmente, é uma tradição familiar. E, bom, pela pandemia, passamos, graças a Deus. Foi um período bem difícil. Porque, além de ninguém poder sair de casa, ninguém poder viajar. A gente teve que trabalhar com todo mundo que já tinha viagem marcada, né? Então, remarcar a viagem de todo mundo. Fazer com que ninguém saísse no prejuízo. Ninguém perdesse viagem. Graças a Deus, hoje, todos embarcados. Todos com viagem remarcada. Todos já foram viajar. Então, passamos por esse momento também. Mais um aí de luta, né? Mas passamos. Engraçado, né, Lari? Que às vezes eu falo para os meus clientes, empreendedores, mentorados, enfim, que eu tenho a oportunidade de conviver. Se dinheiro amanhã não fosse problema mais, dinheiro, se você olhou a conta, está cheia. Você continuaria fazendo o que você está fazendo? E toma cuidado com a sua resposta. Porque, se você falar, eu só viajaria, então, de repente, você tem que montar uma agência de turismo. Mas não é esse mar de rosas também. É. Não é só viajar, né? Não é só viajar, né? Não é só fazer o que a gente gosta, né? Não é só fazer o que a gente gosta. E, muitas vezes, é fazer o que a gente não gosta. Exatamente. Em muitos momentos, tem todo um bastidor, né? Por trás. Tem todo um bastidor, né? E você, meu velho? Fala um pouquinho desse porquê. Da onde surgiu? Porque faz pão, para mim, remete família, remete estar com os meus filhos. O Eriquinha pirado num pão. Delzinho, o Enzo, ela... Todo mundo ama um pãozinho francês. Apesar de... Tenta ficar longe, né? Tenta ficar longe no momento de dieta, mas a gente esquece o pão. Ah, tem os integrais hoje. Tem os integrais. Hoje se vira, né? Fala um pouquinho desse porquê, dessa história. Como que começou essa ideia. Porque se tem um público que a gente sabe que trabalha, não é a padaria. Opa. Ele está acordado quando a gente está dormindo ainda. E, muitas vezes, ele ainda está acordado quando a gente vai dormir, né? Não é? É isso aí. Nós tínhamos um projeto muito diferente. Um conceito de padaria diferente. Por exemplo, a gente não faz o pão francês. Padaria hoje virou praticamente mercearia, mercado e restaurante. Sim. E nós vivemos só do pão. Só do pão? Ela é só pão. A minha padaria. E pão caseiro. Quando a gente faz na casa, que começou assim. A gente começou a ver, lá do interior para cá, com o intuito de vender pão. Nós tínhamos nossas profissões e largamos tudo para fazer o pão. Eu acreditava muito na receita que a minha esposa tinha dela de pão caseiro. E foi dando certo. Veio para cá. Começamos a vender a pé na rua. E a venda foi aumentando em muitos bairros. Eu era bem magrinho na época. Não era Scorpit, não. Era bem magrinho mesmo. E a venda foi aumentando. Até que a gente teve a sorte de participar do Caldeirão do Hulk. Em 2019. Com essa pandemia, a gente foi... A gente ganhou a oportunidade de estar lá no programa. E ele nos deu esse nome, o pão da vizinha. Que antes era da vovó, pães caseiros. Porque eu falava que ninguém acreditava que a gente era jovem. Fazia pão gostoso. Que todo mundo falava que era sua avó. Ai, meu celular. Acontece. Faz parte, faz parte. Acontece. O alarme que está saindo mais uma fornada. É só ele. Olá, gente. Não, mas tem que aparecer. Então, não. Esse tem que aparecer. Pode deixar. Tem que ser organizado para poder... Mais uma fornada. Fazer o fermento, fazer umas coisas assim. Eu tenho que fazer fermentação natural. Mas tem gente lá fazendo isso aí agora nesse momento. Hoje eu pedi para minha esposa fazer. Boa, tá bom. Porque era para mim estar lá... Com saúde. Salve pelo esposo hoje. É complicado. Mas a gente participou do programa. Ganhamos equipamento. Tá. E aí... E a gente mora de aluguel. Nossa casa na época era bem pequenininha. E a gente fazia tudo lá dentro. Então, não tinha sala. Era uma padaria dentro da sala. E a gente ganhou equipamento e fomos alugar um local para poder fazer os pães. Porque a ideia era ser uma cozinha de pão. Um equipamento. E eu ia continuar vendendo na rua, como eu tinha muitos clientes. Em vários bairros de Sorocaba. Mas desde que eu mudei para lá... A gente abriu a porta. Eu vou colocar no carro o pão para sair e vender. Tinha gente. E desde então... Desde então... Final de 2019... Foi o começo de 2020, né? Antes da pandemia. Foi no finalzinho de janeiro que a gente abriu a padaria. Onde está hoje. E não precisei sair mais. Então, fui ganhando peso, né? Fui ganhando peso. Só comendo e sentar. Só comendo e sentar. Mas foi incrível. Passamos da pandemia também. Como a gente tinha acabado de empreender. A gente tem um lugar fixo. Eu não sabia como que era vender. Tá. Num local. Porque lá era para ser uma cozinha. E virou ter cliente. Tinha dinheiro que fazia fila. De meio quarteirão, assim, para poder pegar pão. Porque a gente abria três horas da tarde e fechava seis horas. Então, só tinha um intervalo de três horas para você comprar pão. Ah. Ah, isso é uma escassez, gente. Já fazer marketing ali. E todo mundo de máscara na fila. É, e começou a ser assim com a máscara. Eu não imaginava. Mas chegou na época da máscara. Caiu bem a venda. A gente foi adaptando a produção. E nós fomos aprendendo a ser empreendedor de verdade. E a gente não sabia nem colocar um sistema no computador. Comprei uma vitrine. E falei, vamos ter que virar uma padaria. Falei para a minha esposa. Não tem como. Porque estava tudo aberto. Já tu não entrava quase na produção. Falei, não pode isso. E a gente foi se adequando corretamente para poder virar uma padaria. Como todo bom empreendedor. Vai aprendendo e fazendo. Aprendendo e fazendo. Aprendendo e aplicando. Mais ou menos isso. Poxa vida, que legal. Parabéns. Que história, viu? Que história. E por que Sorocaba? A gente já morou em Sorocaba no ano de 2009. E eu trabalhei aqui. E amei a cidade. Pessoas muito boas. Muito acolhedoras. Para mim sempre foram, né? Eu tenho muita sorte em Sorocaba. E a gente teve que ir embora. Porque eu tive uma doença rara. E a minha esposa estava com o neném e o meu filho de meses. Estava no colo. E eu vendia pão no intervalo do serviço. O mesmo que ela fazia, eu já vendia na rua. Então, a gente já sabia que aqui eu teria a chance de vender. Porque eu já tinha testado essa receita aqui e já tinha vendido em 2009. Daí, em 2016, como eu já tinha curado, já estava bem de saúde, achamos que era o momento de voltar e tentar comer o pão de novo. Porque a gente acreditava que o pão ia nos trazer os nossos sonhos. Que era um dia ter a casa, um dia ter uma vida mais confortável. E ele tem nos proporcionado isso. Legal. E só vend... Só pão. Pão é incrível. É uma bolacha, não. Só para encontrar pão. Mas olha... Lá não tem fatia de presunto e queijo. Que era fatia. Não temos. Não temos Coca-Cola. Não temos... Por enquanto, não. O projeto ano que vem ia ter. Mas esse ano ainda não. Ah, então vai expandir também. Mas vê o foco da especialização, né? É interessante isso. Foco de uma empresa, ter um nicho, optar por aquele nicho. Lógico que hoje em dia, até para você não perder uma receita extra, né? Mas tem muita empresa que acaba vendo isso também, né, Lari? Vê uma oportunidade de uma receita extra. Aí eu vou abraçar. Daí abraça aqui, abraça aqui, abraça aqui. Quando vai ver, já se perdeu. E o motivo pelo qual o cliente chegou não vai ser o motivo pelo qual ele vai continuar, né? Porque acaba caindo, muitas vezes, a qualidade. Faz uma coisa bem feita, né? Mais fácil dizer isso. Que legal. Vocês duas são empresas familiares, né? Sim. Uma com uma bagagem enorme e outra ainda, vamos dizer assim... É, não começando. Já tem um caminho aí, mas eu queria que vocês falassem disso, né? É, um ponto importante, a Carol, a gente percebe que já está assumindo a frente mesmo ali dos negócios. Como que tem muita gente, muito associado aqui, que já está num processo de sucessão, tá? E a sucessão, a gente sabe que é um processo bastante delicado em muitas empresas. Como que a Sony lida com isso hoje, tá? E como que vocês conseguem fazer? E qual a dica que vocês dão para uma empresa que está passando por um processo de sucessão? E a importância da definição de funções para cada um, cada um dentro da sua especialidade? Essa transição tem sido bastante gradativa. Começou há cinco anos atrás. Então, eu sou da área de marketing, nem sempre trabalhei na agência. Saí, trabalhei numa multinacional por alguns anos. A minha irmã já é da área da saúde. Era, né? Da área da saúde. Ela fez enfermagem. E a gente tentou usar as nossas experiências também, né? Agora, aplicar na agência. Então, tem sido um processo gradativo. Mas é muito legal. Eu acho que se eu puder dar uma dica, um conselho para quem trabalha com a família. Realmente é para tentar aprender tudo o que a outra pessoa fez. Como ela chegou até aqui. Qual é a história. Eu acho que isso é muito bonito. E eu falo que hoje ter meu pai como mentor, para mim, assim, é incrível. Porque a experiência dele, a bagagem que ele tem, a história de vida que ele tem. É algo que vai fazer parte da Sony para sempre. Olha só, né? Tudo é a visão, né? É. Tudo é a visão. E como... E quando a pessoa senta na cadeira de aluno, como muda o jogo, né, Lari? Quanta gente eu vejo hoje em sucessões não dando certo, porque o filho acha que sabe mais que o pai, né? Jamais. Ele acha que sabe mais que o pai. Ele quer se posicionar, enfim. É, mas quem ensina é quem está disposto a aprender, é quem ganha, né? Exatamente. E lá, é você a sua esposa hoje? Hoje é eu, minha esposa e tem um cunhado que trabalha conosco. Ixi, aí já ferrou. Mas no começo era só eu e ela, mas sempre muito bem definido. Tanto era engraçado que como você fica com a minha esposa 24 horas junto e não tem problemas. Eu sou sócio da minha hoje também. E eu falo que a gente saber o que temos a entregar, como a Garofa falou também, a gente saber nos posicionar, qual é a função de cada um, isso é muito organizado e nós entendermos onde estamos e onde queremos chegar. Então... Tudo bem definido, que legal. A minha esposa tem a parte de, falo assim, de gerenciamento, de produção e eu gosto de dar a produção em si e cuidar das pessoas. Eu gosto mais. Por isso eu falo mais que ela. E ela é mais firme que eu também. Então, deixou ela mandando. E a gente conseguiu. Hoje tem o meu cunhado, a gente está super bem, ele é padeiro, mas é muito diferente da padaria normal para a nossa. Então, ele teve que aprender tudo de novo para trabalhar junto comigo. Temos um projeto agora para o próximo ano de expandir. Esse ano ganhamos um meio, ano que vem vamos concorrer na microempresa. É! Então, a gente vai trabalhar por isso. Mas esse projeto familiar é para trazer essa função afetiva e as pessoas aprenderem a entender que dá certo em empresa familiar. Só estar definido o que tem que fazer e as pessoas não quererem, digamos assim, tomar o espaço do outro, sendo que você não está preparado para aquilo ainda. Vai virar uma briga de ego, né? Vira uma briga de ego, Fernando. É, o maior parte de tudo, não é? Família familiar, as pessoas quando conversam com a gente falam, mas como que dá certo? Por que essa família, por que isso funciona? Eu e meu irmão vivem brigando. É não levar para o pessoal também, né? Entender que resolve a liva. Pode ser CPF, é CPF. Resolve naquele momento e no final de semana vai estar tudo bem, né? É, eu tenho uma regra que a minha esposa falou, a noite a gente pode falar de trabalho desde que sejam coisas boas. Se for algum problema, vamos deixar para amanhã, não vamos resolver na mesa do jantar, não. Mas se for coisa boa, a gente está compartilhando um cliente novo fechado, compartilhando um novo projeto, cara, está tudo bem comemorar juntos, está tudo bem. Mas agora, se é problema, não adianta. Mas é isso, né? Acho que essa briga de ego que acontece muitas vezes acaba muito. E sabia, Lari, que aproximadamente 93% das empresas no Brasil, a gente tem 21 milhões de empresas no Brasil, 93% são familiares. Então, o número gigantesco, realmente, das empresas que movem o Brasil são familiares. Então, vamos dizer assim que o segredo é ouvir, aprender, estar disposto a e colocar limites. Sim. É isso. É simples assim, viu, gente? É simples assim, né? Só fazer isso é que dá certo. E ter as funções, como ele falou, acho que bem definido, né? Isso também faz a diferença, com certeza. Entendo. E cada um entender onde que ele é bom, né? Acho que essa parte... Mas não é só da empresa familiar, toda empresa, acho que o empresário precisa definir. E essa é outra pergunta que eu faço. Dinheiro amanhã não é problema de novo. Qual é a sua posição aqui dentro do campo? Qual é a sua posição? Ah, eu só vou ficar no ataque vendendo. Dinheiro não é problema? Então, eu só vou ficar no ataque vendendo. Mas então você está esperando o dinheiro vir para você? É isso que vai fazer trazer o dinheiro, né? É isso que vai fazer trazer o dinheiro, né? Pessoal, obrigado, viu? Estamos partindo já para o nosso encerramento aqui. Obrigado pela presença de vocês, por terem acreditado na associação comercial. E queremos ver vocês brigando lá, brigando no bom sentido para esse prêmio novamente o ano que vem. Deixa os contatos de vocês aqui para a galera que quiser seguir vocês. Vamos começar aqui pela Carol. Fala aí, como que a gente acha a Sônia hoje? No Instagram, o nosso Instagram é arroba sôniaitour. Ou então em uma de nossas unidades também. Hoje a gente tem duas unidades no centro. E uma no supermercado Confiança da Vida São Paulo, na rua Santa Clara. Tá, duas na Santa Clara? Duas na Santa Clara, uma do lado da outra. E uma no supermercado Confiança da Avenida Armando Panunzio e outra no supermercado Confiança da Avenida São Paulo, recém-inaugurada. Legal. Nós, você encontra a arroba O Pão da Vizinha, tanto no Instagram quanto no Facebook. Estamos localizados na rua Tereza Lopes, número 30, Vila Hortência. Por pouco tempo, que a gente projeta mudar esse local, um espaço maior, agora em janeiro, com o intuito de crescer a nossa empresa. Fala, me siga nas redes sociais para mais informações. É isso aí, Vila. Maravilha. Gente, muito obrigada. Obrigada mesmo por estar aqui. Que dia legal, hein? Tantas experiências. Parabéns pelo presente, pelo prêmio. Pelo presente para a gente e o prêmio de vocês. Obrigada. Entre tantas empresas serem selecionadas e ganharem, porque vocês realmente são referências na cidade de Sorocaba. A Sônia e quem não conhece é porque não é Sorocaba. Vamos combinar, né? Eu só quero saber agora o que eu vou fazer, porque agora eu estou com vontade de comer pão. Eu estou com vontade de viajar. Estou com vontade de comer pastel. Está tenso o negócio aqui, viu? Poxa, e quero ajudar a Leila também lá a levar autistas lá, para preenchermos já essas vagas aí, né? Que legal. É isso. E vou lá na Marina comprar queijo, porque eu sou viciado em queijo também, né? Queijo, dança e leite. Aí eu misturo os dança com a melhor ainda. Não assina muito boa, né? É isso. Muito obrigada pela participação de vocês, estarem aqui na TV Axo. E hoje, nesse episódio, com um episódio grandão, né? Com vários blocos aí, com todos os nossos ganhadores dos melhores do ano. E ano que vem tem mais, né, Igor? Ano que vem tem mais. E já tem gente falando de como vai ser ano que vem e tal. O ano que vem promete, aguardem, aguardem, siga a associação, arroba, acessorocaba e não perde nada, tá bom? E convida, aproveitando a nossa audiência, convida já aquele seu amigo que tem um negócio para se unir a esse movimento, se associar à associação comercial. Tem muita coisa boa acontecendo. E o ano que está chegando aí promete também muita coisa vindo aí, Lari. É isso aí, siga no site, redes sociais e tudo mais. E a gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.